Temos uma conversa muito ampla, recebemos também servidores de outros poderes, como o Poder Judiciário, como o Tribunal de Contas, também do Ministério Público, fizemos mais de 28 horas de discussão, com isso nós conseguimos elaborar um compilado com as sugestões, não só daquelas que foram faladas, mas nós pedimos a cada um daqueles que estivessem falando no seminário que nos respondessem por escrito, para que ficasse muito claro as propostas, as críticas, as sugestões, e isso resultou num documento de mais de 300 páginas. E o governo vai fazer a sua análise e cada um dos parlamentares também vai analisar, porque dali podem surgir emendas, podem surgir novas ideias para o debate da reforma da Previdência. Portanto, nós esperamos que assim a gente possa melhorar ainda mais a proposta que vem do governo, não só com a contribuição dos deputados, mas também da sociedade.